Música 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 Vai começa, vai vai rimar com a Marta Só que isso é ruim demais, eu nem falo da porta Até porque freestyle é louco, quer muita treta Mas já tá no Marieta, futebol, só três canetas Três canetas, eu escrevo com a cabeça Você sabe que eu subi e também já desci a ladeira Desci a ladeira e não mando uma besteira E pra mim é luta e também dança, tipo capoeira Mas você não desce não, até funk é ser brincadeira Só o príncipe do gueto desce e sobe a radeira Só pra conhecer, cê sabe até Mr. Dan Só que sua cabeça rolando num carrinho de rolimã Não fala de príncipe, você sai aleijado Não fala de príncipe, eu falo de favela De favelado, de favelado e não de príncipe Sai daqui porque você não entende e eu começo do príncipe Eu não falo só de favelada, que não tô à toa Só pra você entender que eu tô de boa na lagoa Mas cê não entendeu porque aqui tá sem moral Eu já falo de pessoas, todo mundo é igual Eu falo de todo mundo e também tem conteúdo Mas cê tem que falar de quem tem, não tem voz E quem tá junto, porque cê sabe que em sala Tem quem tá junto e quem tipo você que muito fala Sei que tem gente que tá no dever a lei Por isso eu entro em meu resto pra fazer o que eles não têm De que cê até tem de entender, não se assemelha E se eles não conseguem falar, eu tô aqui falando por eles Falando por eles, mas você tá explanando Então porque quando eu falo do favelado, cê tá reclamando Eu não tô te entendendo É porque cê não tem resposta e que falta argumento Eita nóis Vamos lá pra votação do Bagulha 2 Quem acha que o mais criativo do segundo round Foi o Psicolírico Faz barulho? Quem acha que a mais criativa do segundo round Foi a jogadora Marta Faz barulho? É tio Pra confirmar essa vida Terceiro 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 Vamos pra votação na mão Bagulho ser justo Quem votar pra um, não vota pra outro E vota na rima, não no amigo Levanta a mão pra cima Começou aqui Vamos aqui Quem gostou mais Quem curtiu mais Quem achou que o mais criativo do segundo round Foi o Psicolírico Levanta a mão pra cima aí Levanta a mão pra cima Quem achou que a mais criativa do segundo round Foi a jogadora Marta Jogadora Marta É a grande campeã da batalha O Luz Parinho Se não não vai pra casa dela de novo Muito barulho aí pra Belezinha Parinho O Luz Parinho E aí 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 Você sabe, eu não falo macho Semana passada eu coloquei o cinturão pra baixo Enquanto isso, você sabe, não perco o foco Não, a cintura pra baixo até saiu na foto Mas enquanto isso, não se esqueça Você sabe, faço rima sempre pra arrancar a cabeça Você sabe, mana, que não vacilou Todo mundo que batalha o ódio Você sabe que ganhou, ganhou e nem dó Todo mundo perdeu Na vida eu sei, mano, que várias pessoas se fudeu Mas eu aqui pra merecer Enquanto isso, mano, é difícil de entender E mano, pra verdade, mano, não falta sagazidade Tem que ir e falar, mano, não falta humildade E mano, você sabe, o dia inteiro Porque todo mundo fala assim que o tempo é passageiro Enquanto isso, mano, não vou me adiantar Tem que aproveitar Porque você sabe, a vida vai passar A vida vai passar A vida vai passar mais rápido que o tempo tem Por isso, você sabe, eu falo de tudo Isso aqui é uma família Isso aqui é um conjunto Enquanto isso, mano, você sabe, eu agradeço Enquanto isso, mano, aqui eu me despeço Oh, 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 oh E aí E aí E aí E aí E aí E aí